Tipo essa lingerie aqui ó, esse sutiã é 48, eu vestia 44, essa calcinha é 48, aí você pensa Pô, mas essa calcinha cabe em você? Cabe! E outra coisa, ela é reforçada aqui na frente O fato dela ser reforçada, ela comprime um pouco a barriga e você fica mais magra ainda Com licença, taram, 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 taram Ih, paguei o peito não né? Bem, vamos lá Olha o potência do negócio, um sutiã é 48, isso é valor Eu não nasci pra ser gordinha especiante, eu sou uma gordinha livre, livre, leve, solta, esvoaçante e com movimentos Então Fanny, vamos mostrar duas dicas, uma de uma roupa pra noite, arrasadora assim Uma dica pra quem tá com os quilinhos a mais, arrasar É tipo uma chemise, que é tipo uma camisa né? E ela tem uma fita que você amarra Ele é um vestido que ele é sofisticado e que você amarra e ele marca a cintura O ideal é que a mulher seja tão independente Que ela consiga sozinha até fechar um zíper de costura interna nas costas Que tá muito difícil A mulher quem tem de alta costura e ela vai a taria sabe o que eu estou falando É normal você soar um pouco Então sempre esteja com o ar-condicionado ligado Que não é meu caso, que se não vocês não me ouviriam Eu acho que eu vou desistir Consegui Aqui ó, tá vendo? Tá me dividindo Ai, tinha que estirar essa calcinha Enfim, em casa eu usei sempre calcinha Ele desenha seu corpo todo Entendeu? Não fica Dia a dia, trabalho, quem quiser fugir do preto Que o preto ele é o melhor amigo né? Eu gosto desse estampadinho Que é mais básico também Que você pode usar ele inteiro Com um escarpão, alguma coisa assim Ou com um cintinho Assim Assim E aí eu vou tentar tirar a calcinha por baixo sem que apareça Eu acho que eu vou conseguir Quer ver? Vamos virar de lado né? Que a gente não paga nada Isso tá quase uma aula de striptease né? Mas não é uma aula de striptease Um dia eu vou dar uma aula de striptease pra vocês Vocês vão ver Que é possível Ser uma gordinha flicka Quantas horas eu vou demorar gente? Que isso? Não cante filha da puta Gente se inscreve no canal Pelo de acesso E de produção Eu acho que eu tô cansando um pouco E eu acho que essa posição também não é muito legal Eu acho que a gente pode voltar no próximo vídeo E falar da calcinha Eu acho que eu vou ficar seis meses sem dar dica É isso? Não? Não? Eu acho que ele é Se despiu emocionalmente para a nossa câmera Ao falar sobre experiências do seu passado E se defender dos haters O que que acontece? As pessoas começaram Esse fone ficou gordinha só pra aparecer Pô, tô na mídia há dez anos Há dez anos eu ganho aparecendo Aí só porque eu tive depressão gravíssima Fiquei, sei lá, nove meses sumida Eu preciso ficar gorda pra aparecer Eu não posso parecer magra de novo Não, eu pareci gorda Porque eu tô gorda, né? O que que eu vou fazer? Eu posso emagrecer Mas eu não ia ser real As curvas de fone Tem conquistado novos admiradores Eu sempre fui a mesma fone Eu sempre escrevi poesia Sempre pintei quadro Eu sempre fui existencialista Sempre escrevi texto Sempre pensei Eu sempre fui pensadora Nossa, uma mulher contemporânea De hoje em dia Brincando Antes ninguém dava atenção Só pra derriê, né? E aí de repente eu engordei E agora todo mundo presta atenção no que eu escrevo E aí falam assim Nossa, fã Eu não era seu fã Não gostei de você Mas depois agora você mudou tanto Agora você escreve coisas tão legais Aí eu penso Cara, eu sempre escrevi Ninguém nunca parou pra ler Ou seja, chega a um ponto de que Há um preconceito Mulher bonita não pode ser inteligente Depois que eu fiquei gordinha Eu passei a ser inteligente Muito obrigada, gente Eu gostei de que vocês veem o meu conteúdo agora Inclusive eu acho que vou continuar gordinha Porque gordinha eu tô muito mais interessante